Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E para quem não me conhece, me chamo Michael, também conhecido como M2 Games Como sempre, trazendo novidades e dicas de gameplays para vocês Galera, o seguinte, estou aqui novamente no servidor de testes E hoje eu vou mostrar a segunda nova arma que vai ser adicionada ao game A primeira eu já mostrei para vocês, a S-Val E agora vamos mostrar a Maskman Rifle SPR 208 Mais uma arma do Modern Warfare 2019, beleza? O jogo gosta de arma do MW 2019, tá bom? É uma Maskman Rifle, tá bom? Tem o ferrolho, ela tem o dano 72, precisão 86, alcance 62, cadência 43, mobilidade 52 e controle 57, tá bom? Então bora lá, eu vou montar uma classe aqui com vocês Vamos bora lá, o que eu vou colocar nela? Eu posso colocar, deixa eu ver, focar em tempo de mira? Beleza, tempo de mira Vamos colocar aqui, cortar o cano dela Tá bom? O que eu posso colocar mais uma coisinha aqui? Colocar uma mira nela? Vamos colocar uma mira? Vamos deixar ela sem mira, tá? Tem como jogar com ela sem mira, show O Bolt, né? O Bolt é o ferrolho Então isso vai aumentar a minha cadência e também tem como você aumentar o alcance Mas eu vou aumentar aqui a cadência dela, beleza? Fazer o teste, tá bom? Temos aqui a munição Munição que aumenta o dano e alcance Vou colocar essa aqui também Bora lá Vou colocar essa bichinha aqui pra ver qual é Ponto 300 Vamos ver se é forte E também aqui, não vou colocar gripezinho Preciso colocar o laser Vou colocar o laser também Vamos ver como é que vai dar Vou colocar o laserzinho E por último que eu coloco Vou colocar aqui a coronha Coronha mobilidade Dá uma mobilidade Tempo de mira, mais de 10% 5% tempo de mira Cara, eu vou colocar essa aqui, hein? Depois de montar uma classe melhor Essa aqui é só pra fazer um teste, tá? Vou pôr essa aqui Bora lá Aumentar mais minha mobilidade Vou deixar ela assim Tá bom? Será que tá pegando camuflagem? Não pega camuflagem não Tá bugada Tá bom Essa aqui é a classe que eu montei É mais para um teste Tá bom? Mas depois podemos montar outras classes Tá bom? Vou salvar Vou só deixar aqui mesmo Bora lá Vamos testar a SPR 208 Belezinha? Vou estartar uma partidinha Assim que começar Aí eu já volto Bora pessoal Bora testar a SPR A nova Maskman Rifle Let's go Mais uma arma Com ferrolho Agora com ela sem mira, mano Vou testar ela sem mira aqui Pra ver qual é Beleza? Tem como colocar mira Tem como colocar mira Bora Bora Nossa Pelou o cachoeira Foi rápido essa, hein Demora, hein Demora pra engatilhar Deu uma bagatilhar Mas é bem bruta a bichinha O que? Que? Ah, ela tem um timing, mano Pra atirar, tá ligado? Nós temos tomado a liga, voce não pode dar aquele tiro rápida. Pega-se! Reloadando, cobre-me! Por causa do ferrolho dela, deve ser. Vem atrás! 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 Vem atender! Ah, o cara mexeu lá! Matou quer dizer! Você tem que esperar um pouquinho. pra você atirar com ela, você não pode dar aqueles kikiscopzão não, eu estou tentando fazer aqui, não sei se tem como você fazer de outro jeito, mas tem que esperar, mas aí é bruta, se pegar ali, é bruta, tá vendo, esperar esse ferrolho dela, é só pegar o tempo dela, tá ligado, pega, ai é, A nuke está pronta. Nós capturamos o Charlie. Nós capturamos o Alpha. Nós capturamos o A. Eliminá-lo! Deu hit! Bravo! Estou perdendo o A. Estou perdendo. Destrua o inimigo. Nós perdemos o A. Vamos lá! Nós capturamos o A. Vamos lá! Boa! Ah, dá pra jogar bem com ela sem milhas. Só que tem que ter o time dela. Com o time dela é GG, mano. Está vendo? Este é o time. Está no pneu? Estou quase lá. Estou quase no pneu. Estou quase no pneu. Estou quase no pneu. Estou quase no pneu. Se botar uma mira nela, vai ficar mais preciso ainda. Com a mira ou com um scope, você consegue ficar... Quem mais tem, a gente joga bem em mero de ferro, então também fica legal. Beleza? Então está aí. Essa é a nova Maskman Rifle Ação por ferrolho Beleza? Então tomou junto, forte abraço Se curtiu o vídeo não esqueça de deixar o likezão E se inscrever no canal daquela força do M2Games Até a próxima e fui, falou, muito obrigado